Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um pão bem fofinho, super fácil de fazer, bora aprender a fazer? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá aprender a fazer esse pão delicioso. Eu vou começar colocando aqui na minha vasilha, eu vou colocar 4 colheres de açúcar, um sachê de fermento biológico seco, estou usando esse daqui, mas pode ser qualquer um, tá? E vou colocar uma xícara de água morna, bem morninha, tá? Não pode ser quente não. E vou mexer muito bem, até dissolver todo o fermento. Ó, dissolvi bem aqui o fermento, agora eu vou colocar uma xícara de leite, esse leite está em temperatura ambiente, tá? Uma xícara de, perdão, 180 ml de óleo, que é 3 quartos de uma xícara, tá? E vou colocar aqui 2 ovos, então vou dar uma quebradinha nele aqui, ó. E uma colher rasa de sopa de sal. Vou dar uma mexidinha, para envolver bem aqui o sal nos outros ingredientes. Aí, eu já vou começar a colocar a minha farinha. Eu estou usando aqui 1 kg de farinha. Então, aí, eu venho com a minha farinha e vou colocando aos poucos, ó. Coloquei um pouco, aí eu vou mexer, até dissolver toda a farinha aqui nos ingredientes. Dissolver aquela farinha aqui, aí eu venho e coloco mais um pouco. E mexo novamente. Ó, misturei aqui a farinha, aí eu venho novamente com mais farinha. E mexo novamente. Misturei aqui, aí eu venho e coloco o restante da farinha. E agora, tem que ser com a mão. Então, aí, eu vou misturando aqui, até dar o ponto de sovar na mesa. Misturei toda a minha farinha aqui. E agora, eu vou colocar na mesa e vou sovar essa massa. Essa massa aqui, ela é meio grudentinha mesmo, tá? Mas não coloca mais farinha, porque senão ela vai ficar ressecada. Aí, o pão não cresce bastante, não fica fofinho, tá? Então, ela tá meio grudentinha. Qualquer coisa, coloca um pouquinho só. Unta um pouquinho só de óleo na mesa. E vai sovando. Olha só, gente. Sovei aqui minha massa. Sovei por aproximadamente uns quatro minutinhos. Ela é um pouco grudentinha mesmo, tá? Ela gruda um pouquinho, ó. Mas é normal, tá? Então, ó, agora eu vou colocar aqui numa vasilha. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo. E vou colocar minha massa aqui pra crescer. Aí, eu venho com plástico filme. tampo e deixo ela dobrar de volume. Eu calculo que vai ficar aqui aproximadamente uns quarenta minutinhos. Aí, quando tiver crescida, aí a gente continua aqui o nosso pão. Quarenta minutos depois. Olha, já cresceu bem. Agora, eu vou tirar o ar dessa massa. Aí, eu venho... Vou tirar o ar dela. E agora, eu vou preparar os meus pães. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho de farinha. Um pouquinho, tá? E coloco a minha massa aqui. Aí, agora, eu vou dividir essa massa em três partes. Porque eu vou fazer três pães. Separei os pães em três partes iguais. E agora, vamos preparar aqui os nossos pães. Aí, eu vou vir com o bolo e vou esticar aqui esse pão, essa massa. Aí, eu coloco só um pouquinho de farinha aqui na mesa. e vou esticando aqui meu pão. Estiquei aqui. Aí, agora, é só vir enrolando aqui, ó. E o pão, é... Você faz o formato que você quiser, tá? Quiser fazer só um pão grande, quiser fazer dois menores. Ó. Aí, é só colocar lá na forma. Fiz os meus pães. Coloquei numa forma untada com margarina e farinha de trigo. Cobri com plástico filme. E agora, eu vou deixar crescer por 20 minutinhos. Já deixei meus pães crescerem 20 minutos. Já estão bem gordinhos. Agora, eu vou levar pro forno. Meu forno já tá pré-aquecido. Vou assar a 180 graus até eles ficarem bem douradinhos. Meus pães já estão assadinhos. E agora, eu vou passar uma manteiguinha por cima. Ele fica com a casquinha mais molinha e fica mais bonito. Então, ele ainda quente, aí eu passo a manteiguinha em cima dele todo. Olha só, gente. Desenformei. Desenforma super bem. E eles estão quentes. Olha que maravilha de pão, gente. Eles estão quentes. Eu vou esperar esfriar pra depois cortar. Nunca corte o pão ainda quente, porque se você cortar quente, ele vai ficar mais duro. Então, assim, espere ele ficar frio, porque daí vai garantir que o seu pão fique bem fofinho. Então, quando esfriar, eu volto pra cortar junto com vocês. Vou cortar aqui o pão pra vocês verem como que ficou. mas ele fica bem fofinho. A massa, olha só, até desfia. Vou cortar aqui pra vocês, mas fica muito fofinho. Eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, vai ser sucesso. Fiz com muito carinho essa receitinha. Espero muito que vocês gostem. E eu vou ficando por aqui. Beijos no coração e até a próxima receitinha. Fui! Tchau! 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 Obrigado.